E Lucas Graves, tá lançando a braba mesmo, hein pai? Tropa andosté do MD, faz acontecer, só que eu não te faço esperar E 2022, chora agora e depois, viajante do tempo, o meu carro é o do momento Recalcado sem faca, porque o F tá capoca, e ela vem com gracinha Tá pra sentar na minha, então não vem pra cá chorar, porque eu tô rindo à toa É o bonde do set, eu sou da terra da garoa Ela quer andar de velar, quer champanhe a beira-mar, JPLFK F24K, como cê tá? Eu quero saber a cor da sua calcinha, algo cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha, aqui cê pode fumar se quiser E beber se quiser, só não vai se apaixonar Tropa andosté do MD, faz acontecer, só que eu não te faço esperar E pra nós ficar bem, baby, me pede frente E minha corrente, ela quer tirar foto pra postar E de repente, brotou na minha frente, tirou a de frente Tudo só pra mim, então não vem pra cá chorar Porque eu tô rindo à toa É o bonde do set, eu sou da terra da garoa Ela quer andar de velar, quer champanhe a beira-mar, JPLFK Queria te perguntar, quero saber Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da sua calcinha Trouxe algo cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Aqui cê pode fumar se quiser E beber se quiser Só não vale se apaixonar Tropa andosté do MD E faz acontecer Sabe, eu não te faço esperar O Lucas Graza está naquele pique, hein, filho Aperta o play, arrasta pra cima Chama E aí Uau Uau